Onde eu vou, falo bem dele. Aqui é a roda dos fracassos. Cada item azul é um tema. Se cair no vermelho, você vai ter que fracassar ao vivo. Por favor, vamos lá, vamos ver quais são os itens que vai... Quase que cair. Cadê a seta? A seta tá aqui, ó. Tá bem grande, mas... Não dá pra ver não, tô sem óculos. Boa! Primeiro tema, pior perrengue que você já passou numa pegadinha. Porque a gente tá falando as coisas boas lá do avião. Agora perrengue, coisa que deu errado. Ai, meu Deus do céu. Eu vou contar a mais conhecida. Tá. A mais conhecida que foi a que eu fui preso. Quê? É, mas calma, cara. De verdade mesmo. Não foi preso no avião e foi preso... É, pra tu ver. Tempo do lá, Casa de Papel, no auge. Série Netflix, todo mundo assistindo. Todo mundo. Na real, a senhora assistiu Casa de Papel? Assistiu? Aham. Como foi a história? Me mandaram lá. Gerson. Putz, cara. Comentário, né? Gerson. Lembrei. Gerson, lembrou? Foi você? Foi. Vem. Gerson, vai. Em um presídio, não é numa delegacia, não é numa emissora de TV, é num presídio. Você mandou o presídio, né? Misérico. Presídio e vai com a roupa do La Casa de Papel. Pausa. La Casa de Papel, dona Railda. É uma série que os caras ficavam fantasiados com roupa e tal, pra disfarçar, pra roubar um bão. A casa da moeda. Roubar a casa da moeda. Aí ele foi no presídio, passar roupa, vai. Chamei três amigos que estavam na mesma vibe que eu. Sem emprego. Sem emprego. Sem ter o que fazer. Sem ter o que fazer. Literalmente, sem ter o que fazer. Aí eu tive uma brilhante ideia de comprar uma bolsa de pão. Por que uma bolsa de pão? O que é que eu pensei? O que é que a gente vai fazer na frente do presídio? A gente vai comer pão dançando. Porque a ideia do vídeo era só pegar o muro do presídio pra ter a capa pro YouTube. Dizendo que a gente foi pra o presídio. Entendeu? Aí o ponçor era Miguel. Mas qual que era a ideia da pegadinha em si? A ideia da pegadinha era mostrar que a gente tava de frente ao presídio. Somente porque ia dar muita visualização. Fui até o presídio de Casa de Papel. Acabou-se. Aí ele falou, vamos começar? Vamos. O menino se escondeu dentro do carro. Quando eu tava lá e uma mulher que tava na visita, que ia visitar o marido. Tinha uma filha de cinco mulheres. No portão de entrada fez, Gesso? Aí eu... Isso é o que? Pão, é? Eu fiz. É, ela me dá um. Eu fui, entrei no portão do estacionamento. Quando eu fiz assim, ó. Abri a sacola de pão e dei a ela. Pronto. Observe que eles caminham segurando uma sacola de pão. Vão conversando, comendo. Tudo fazia parte da gravação. Abri o portão do presídio mesmo. Bem altão, preto. Com os doze caras de preto. Bora, 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 bora. Tá preso, tá preso. Bora, bora. Deita no chão, deita no chão. A gente deitou no chão. Posso cenar aqui? Pode, pode. Vai, finge que tá o policial, vai. Deita, 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 deita. Faz cinco flexões. Me algema. Isso. Me algema. Agora... Me algema. Beija aqui. Ah, tá. Aí pega meu celular aqui. Aí grava. Diz que eu invadi o presídio na gravação. Esse celular eu tenho. Esse cara aqui acabou de invadir o presídio. Esse meliante aqui. Pô, pra vocês terem uma noção. Não deu cinco minutos botar a gente numa salinha. Ouvi meu nome na TV. Três meliantes acabam de invadir o presídio. Eu não tinha feito nada. Aí foi pressão psicológica. O diretor do hotel foi lá, spray de pimenta. O celular meio que tava gravando o áudio. Ele pegou assim, ó. Tá gravando, né? Posso cenar? Não precisa. Ele deu mesmo. Deu um tapão. Deu um tapão pro meu celular. Pronto, aí os apresentadores de TV começaram a meter paulada em mim. É uma palhaçada o que esse cara tá fazendo. Por isso que eu não gosto de apresentador de TV. Sim, eu também não. Eles me pegaram assim como exemplo. Aí a gente chegou na delegacia. Eu não tava entendendo. Como você não tava entendendo? Você ainda não entendeu. Eu não tava entendendo. Tá bom, é difícil mesmo. Cheguei lá, sentei, né? O delegado. Não quis nem olhar pra minha cara. Como foi isso aí? Aí eu contei. Parcela. Eu fui entender que eu tava... Parcela? Eu entrei na cela da delegacia. Só que a gente só ficou preso porque tinha um D-Minor. Aí era um crime que tinha que ir pra audiência de custódia. A custódia pro juiz decidir. Quando a gente chegou na cela, não deu 10 minutos, policial. Bora. Pegou o D-Minor e ele foi embora, ó. Aí a gente ficou preso por causa dele e ele foi embora logo. Porque aí não podia ficar preso. Aí começou a chegar os presos. A noite toda. O cara que matou, o cara que roubou. O cara lá que era estelionatário. É, porque primeiro assim, quando acontece crime, antes de ir pra prisão, a pessoa vai pra delegacia. Sim, delegacia. Então tudo que aconteceu de ruim naquele dia foi pro mesmo lugar que você tava. Pro mesmo lugar. Aí os caras tu... O impressionante é que os caras me conheciam. Os caras já... Aí o bem que tava na chegada. Chegou o pão pra gente, né, que o familiar de um preso foi levar. Começou a comer, aí o cara fez. Gente, eu quero cagar. Aí foi eu, gente, caga. Mas cagar lá é só um buraco no chão, assim, ó. Ó, tô acertando o alvo, assim, ó. É triste. Tem que sair. E é bem apertadinho mesmo. E a gente começou a comer pão fazendo o quê? Assistindo o cara cagar. Ah... Comendo o pão é assim, ó. Vai, acerta, vai pra cá. Vai pra cá, acerta o alvo aqui, ó. Ah, ah. E aí você entendeu que o crime não compensa, né? O crime não compensa. Depois botaram a gente no camburão com todos os presos, que tem uns 12, pra ir pro fórum, onde tava o juiz pra ser audiência de custódia. Chegou lá no fórum, eu não sabia nem que fórum tinha cela. Chegou lá na cela do fórum, tinha mais uns 20 presos. Oxi, eu cheguei lá com medo, pensando que a galera ia fazer alguma coisa comigo, né? Meus amigos começaram a chorar. Aí começaram a dizer, ó, se for um tal de juiz aí, Angela... Você tá ferrado. Tá ferrado. Porque, assim, começa a passar uma nóia na cabeça do cara. Imagina, tu vai preso por uma coisa que tu não fez nada e um juiz, uma juiz, um juiz, acorda a p*** da vida. É, que não gosta de pegadinha. Acorda a p***. É fã do Ita Lucena. Não gosta de você. Tipo, vê que o filho dela fica o dia todo na internet, só acompanhando o cara, aí é a chance. Por causa de você, o filho dela não é médico. É isso, é isso. Não estuda. De verdade mesmo, começa a ficar noiado. Aí, beleza. Aí, vai saindo os presos de um em um, dois... É de um em um. Aí, algemado, o policial vem pegar pra sala do juiz. Do juiz. As promotorias, defesa de acusação. Era um cara. Não era eu. Por isso que eu tô aqui. Tá. Aí, eu só olhando pro juiz, né? Aí, eu fiz, ó, aconteceu isso, isso e aquilo. Aí, depois, a promotoria de acusação e defesa fez uma pergunta a cada. Eu respondi. E depois, volta pra cela. Onde, com dez minutos, vai sair a decisão do juiz num papel de umas dez folhas onde o policial vai levar na cela onde a gente tá. Pra saber se você... É, chega o policial pra me entregar um papel com dez folhas pra você achar ou liberado, ou preso, ou fiança, ou não sei o quê. Quando ele me entregou, ele já veio assim com... com a reação de negativo. Tipo... Como é essa? Ele falou assim... Prisão perpétua. Meu amigo começou a chorar. Eu quase que chorava. Meus olhos ficaram brilhando. E a galera fez. Não acredito, velho. Não acredito. Porque vocês, me surpreso, vocês fizeram nada, velho. Aí eu já peguei aquele papel já com a consciência que ia dar ruim. Aí quando eu li o papel, aí tinha lá fiança de quinze mil em dez minutos. Aí eu olhei pro policial que tinha me dito que era... Não, ele fez. Tu não gosta, né, de trolar zanto? O cara veio me trolar na cela. Dá pra tudo. O momento é exato. Acho que ele nunca mais me esquece disso. Era a zoeira? Era a zoeira dele, do policial. Aí eu olhei pra ele. Olhei assim, e eu fiquei... Mas ele trolou pouco. Ele ia botar cadeira elétrica. Não, mas ele não podia arriscar o papel, não. Aí eu olhei pra ele, ele fez, tu não gosta de fazer pegar a via, toma. Aí a gente foi, pagou a fiança, saiu todo mundo. Mas você pagou quinze mil mesmo? A gente pagou quinze mil. No caso, foi cinco pra cada, porque era três. Sim, sim, sim. Aí a gente começou a explicar a situação e de verdade mesmo eu tirei um aprendizado muito grande. Sim. Tá ligado? E é legal esse aprendizado porque passou um tempo, você foi lá num avião e fingiu que tava... Sim, sim. Entendi. E tipo, hoje nada vale pra visualizar.